Significa até porque eu tenho poucos, né, Vitor? Eu costumo até brincar que os dois melhores amigos que eu tenho são as duas bolinhas do saco, porque elas nunca me largaram pra nada. Mas eu tenho uns quatro amigos, assim, que eu posso encher a boca e dizer que é amigo. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito e ainda assim é teu amigo. Amigo não é aquele, e isso serve para o martiniano, serve pra ele. Eu tenho grandes amigos. Datena, Juga Kifuri, tive João Saldanha, Ivan Lins, amigos pra toda hora. Mas amigo, com essa conclusão, eu só tenho o martiniano, que é a seguinte. Amigo não é aquele que diz pra você, vá em frente. É aquele que diz pra você, eu vou contigo. Entendeu? Cajuru, nós temos aí participações via Twitter, também pelo nosso e-mail. Nossa produção aí, a Juliana, tá ali antenada desde o início. Gostei dela, ela disse que assistiu o meu programa todinho no Raul Gil. É uma pena, né, porque é uma tortura pra uma menina nova, jovem, não me ver, ver o Raul Gil. E tá aqui, o Fabiano Remígio Monteiro, da cidade de Goiás, dizendo que eu juro um abraço do tamanho do Brasil. Que saudade de ouvir seus comentários, sempre inteligentes na rádio e na TV. Você acha que você pode voltar na TV fazendo um programa de entrevistas? Então, Vitor, eu encerrei publicamente no programa do Raul Gil a minha carreira na televisão como jornalista esportivo. Eu não quero voltar tão cedo. Devo voltar, se voltar, ali pra 2020. Porque até 2016 tá tudo dominado. A quadrilha de Ricardo Teixeira dominou. A linha editorial do esporte na televisão hoje é comandada pelo Ricardo Teixeira e seu bando. Então, eu não pertenço a essa banda. Portanto, eu não quero voltar a fazer futebol na televisão. Eu tenho muita admiração pelo Silvio Santos. E sei que é recíproco. Ele tá querendo fazer um programa diferente. Ele quer fazer um de auditório. Mas eu adoraria fazer um com uma plateia universitária e um tal show de entrevistas. Eu cheguei a fazer, dirigir e editar no SBT com a Hebe, a Galisteu e o Kaká o tal show fora do ar. Ficou seis anos, seis meses e que só saiu no ar porque a Galisteu resolveu mandar o Silvio pra aquele lugar. Como nunca ninguém mandou o Silvio pra aquele lugar, nós perdemos o programa por causa da Galisteu naquele momento de loucura dela. E detalhe, ela tava errada. Eu não sou puxa saco, o Silvio erra pra caramba, mas nesse ponto o Silvio tava certo. Então aquele programa me deu muita vontade de fazer um outro. Mas eu quero fazer um programa com uma plateia universitária numa arena, perguntando. Não é aquela brincadeirinha de Serginho Grosman, que ele edita, pergunta dura. Não é não. Eu quero que o jovem pergunte mesmo o que ele quer. E um tal show realmente verdadeiro. O cara na cara mesmo. É, o cara na cara lembra muito a Marília Gabriela, né? A Marília Gabriela, eu amo a Marília Gabriela. Até escrevi no meu livro que eu amaria fazer amor com o cérebro dela. Ela até respondeu que o cérebro dela, entusiasmado, respondeu que sim, que faria amor comigo, mas sem compromisso. Mas a Marília Gabriela, o cara a cara dela era um pouco tucano, né? Ela gosta muito de Fernando Henrique Cardoso, assim como Arnaldo Jabu, né? E eu não gosto muito dessa gente. Eu quero entrevistar, não interessa quem, mas eu quero fazer entrevista verdadeira. Se eu puder, eu faço. Se não, eu vou continuar com o mundo da internet. E vou continuar ao lado do meu companheiro, Martiniano Cavalcante. Em todas as lutas dele. E no que ele precisar. Nós temos aqui mais perguntas, muitas pessoas estão mandando. A gente vai ler algumas aqui. O Felipe Ferreira, aqui de Goiânia, dizendo, sou fã do seu trabalho, sempre gostei dos seus comentários. A Mônica, lá na Itália, dizendo, gosto muito de você, volte com seus comentários felinos. O Vitor Maia, aqui de Goiânia. De feline, não. O Vitor Maia, de Goiânia, dizendo o que ele acha da política no país. Mas, por falar em feline e por falar na Mônica, da Itália, eu costumo dizer aos meus amigos, que perguntam, dessa relação minha com o Martiniano, eu lembro do feline. O feline dizia uma das coisas mais lindas sobre o amor. Ele dizia o seguinte, que o amor, e está dito para o resto da vida, que o verdadeiro amor é aquele que você pode dizer para uma outra pessoa, tudo, tudo o que você pensa. Rigorosamente tudo. E mesmo assim, essa pessoa vai te amar do mesmo jeito. É outro exemplo do Martiniano. O Martiniano foi o homem, companheiro e amigo, que me disse as coisas mais duras que eu precisava ouvir na minha vida. Então, todo mundo acha, pô, mas é um amigo perfeito? É um filho da mãe. Já me falou coisas no ouvido, sabe? Mas assim, eu lembrei feline por isso. Porque quem realmente ama sinceramente, ama a verdade, ela ouve e levanta a cabeça e fala, eu precisava ouvir isso. E quase ninguém diz isso para você, hoje em dia, né? Temos mais perguntas aqui, a gente vai ler mais algumas e fazer algumas perguntas. Você ainda, pro Cajurô, aproveitando a vinda dele, juntamente com o Martiniano Covalcante, que esteve com a gente no primeiro bloco, ao vivo, para o mundo inteiro, né? O Mário... Não, não, e só elogios. Por favor, da Itália, de todos os lugares, eu agradeço com muito carinho. O Mário, aqui de Goiânia, torcedor fanático do Goiás, pergunta o que ele acha da situação do time no Brasileirão 2010. Agora, falando um pouquinho de esporte, você que começou no mundo esportivo, depois com a investigação, mas não podemos deixar passar o problema político que o Goiás vem vivendo no ano de 2010. O DMTV, que foi criado para a transmissão do Campeonato Goiano, levando as cores de Goiás no lado esportivo. Nós temos essa grande audiência e hoje transmitimos ainda para você os compactos do Brasileirão, devido ao direito de transmissão. Mas a gente mostra para você, com a nossa equipe, com a nossa imagem, o trabalho feito aqui no Estádio Serra Dourada. E eu queria saber de você também a sua opinião a quem desses times, no caso, o Vila Nova pela Série B, ainda complementando a pergunta do Mário, e o Atlético e Goiás pela Série A a nível nacional. Como que você analisa esses times? Começou mal o planejamento, o Vila Nova tenta uma arrancada neste momento, mas o Goiás e o Atlético ainda um pouco apagados no campeonato. Ô Vitor, o Vila Nova é uma situação diferente da do Goiás. O Vila Nova, infelizmente, perdeu a oportunidade de grandes homens, homens do bem, e não homens de bens, homens do bem, que tentaram levantar o Vila Nova. Empresários, dignamente colorados, e o Vila Nova, por coisas cada vez mais mesquinhas, que é esse ciúme, e o ciúme de homem é terrível, o Vila Nova acabou fazendo com que essas pessoas, repito, de bem e não de bens, sumissem do clube. Então hoje tem gente que poderia ressuscitar o Vila Nova, administrativamente falando, porque é uma marca forte. Eles querem distância, distância oceânica. Por quê? Por causa daquela coisa pequena ali dentro, que é impressionante, é um verme. É um verme, não sai dali de jeito nenhum. Isso me entristece, porque o Vila Nova é o time que eu sonho, e sempre sonhei em vê-lo na primeira divisão, porque ele tem toda a condição, meu Deus do céu. Mas eles não deixam, é incrível. É gente na imprensa, maléfica, é gente lá dentro, é conselheiro. Ao passo que o Goiás é diferente num sentido. O poder para pessoas do bem, o poder para o Martiniano Cavalcante, é simplesmente um verbo, só. É isso. Tem político que ele quer o poder. Ele até não é corrupto às vezes, entendeu? Mas ele gosta do poder, ele se entusiasma pelo poder, é o orgasmo dele. O Goiás tem esse problema crônico. Eles não querem sair do Goiás por nada, quem lá está há muito tempo, e não permitem o crescimento de ninguém que eles lá colocam. E olha que eles colocaram Raimundo Queiroz. Não há nada mais lodaçal, não há ninguém mais miasmático. E ele vai procurar esse no dicionário, coitado, vai demorar para achar o Raimundo Queiroz. Pensa menos que essa mesa aqui. E ele foi presente no Goiás. Colocado pelo poder do Goiás. E esse poder do Goiás precisa mudar. Entendeu? Precisa mudar. Ou dar uma chance a alguém e dar liberdade a alguém dirigir, ou nós vamos continuar assistindo a isso. Tem ano que o Goiás faz campanha maravilhosa, e tem ano que faz campanha pífia. E outro problema desse poder, eles acham que o Goiás não pode ser campeão. Eles têm medo do Goiás ser campeão. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Já o time da Campininha, o time que eu tive o privilégio de ser conselheiro, na época que não tinha ninguém, que o Odilon e o Zenha pagavam salários atrasados, num saco de dinheiro. Tchau.